Mali Benati, a festa da seda de Nova Esperança continua sucesso total? Continua, nós estamos nessa semana comemorando os 59 anos de aniversário de Nova Esperança. Então desde o dia 12 nós estamos com uma belíssima feira de seda, com produtos de seda pura, 100% pura, e essa feira vai até o dia 20. Então eu gostaria até de falar para o pessoal que está nos ouvindo, para a região toda, que a feira está aberta todas as noites com produtos fantásticos, tecidos 100% seda, tecido que com certeza você precisaria ir ou para a Europa ou para o Oriente, para a China ou Japão para adquirir seda com a pureza que nós estamos vendendo em Nova Esperança. É uma oportunidade de negócio para quem está diretamente ligado ao setor e projeta também a cidade de Nova Esperança a nível nacional e mundial. Sim, projeta Nova Esperança. Esse é um projeto que nós temos desde 2005, quando nós assumimos a prefeitura, para agregar valor na matéria-prima. Nós, Nova Esperança, não só Nova Esperança, como toda a região, tem a melhor seda do mundo. Isso é visto no Japão e na China. Os produtos do norte do Paraná ficam até em lugares diferentes, acondicionados de forma diferente pela qualidade do nosso fio. E nós não estávamos conseguindo dar o passo seguinte, que era agregar valor nessa matéria-prima. Então, nós temos uma cooperativa hoje com muitos parceiros, com muitos aliados, nos ajudando a colocar isso no mercado. Então, essa feira é o start para realmente transformar o nosso Vale da Seda, que inclui Maringá, Nova Esperança e toda a região que produz seda nesse circuito do comércio da seda pura. Música